Vamos conversar com o Carlos Alberto Facu, secretário de desenvolvimento econômico aqui de Campo Morão. Exatamente para você que quer abrir a sua MEI, quer começar o seu próprio negócio, tem esse sonho, quer dar o primeiro passo. Aqui em Campo Morão tem a casa do empreendedor e ele vai explicar melhor para a gente como você consegue então ter esse próprio negócio seu. Explica melhor para a gente, Carlos, o que a pessoa deve fazer quando quer abrir o seu próprio negócio? Bom, antes da questão da formalização do negócio em si, a gente sempre orienta que a pessoa faça um mínimo de planejamento sobre o empreendimento. A gente sabe que existem aquelas pessoas que muitas vezes identificam uma oportunidade, sentem uma necessidade de algo e acreditam que aquilo pode ser uma oportunidade de negócio. Então, de fato pode ser, mas é importante que se faça um bom planejamento, que se tenha uma boa orientação, que se façam muitos cálculos, enfim, em relação a isso. Então, aqui na casa do empreendedor a gente pode fazer essa orientação inicial. Depois a questão da formalização, hoje o MEI é uma ferramenta muito útil, muito prática, muito rápida para que se formalize a empresa de uma forma que você consiga começar a operar muito rapidamente. Então, a casa do empreendedor também faz a formalização do microempreendedor individual para que ele tenha lá seu CNPJ, ele consiga fazer contratos, ele consiga até acessar financiamentos, ter nota fiscal para fornecer para os seus clientes, enfim, está todo o aparato legal para o empreendimento. Tem alguma mensalidade quanto a isso? O microempreendedor individual, a partir da formalização dele, ele tem um recolhimento ao INSS. Então, hoje 5% do salário mínimo é um valor que é recolhido ao INSS, que vai servir como aquela parte da previdência, tanto para a aposentadoria, como para a questão de acidente de trabalho, licença maternidade, uma série de coisas que fica coberto. E tem uma contribuição de mais 1% que é relativo ao ISS ou ICMS, dependendo da categoria da empresa. Então, hoje vai dar em torno de R$ 50,00 a R$ 55,00 por mês o valor que o empreendedor recolhe sendo um MEI. Sou MEI, quero contratar uma pessoa para me ajudar. Posso? Não? Pode. O microempreendedor individual pode ter até um funcionário registrado no seu nome. Eu registro como qualquer outra empresa. Só vai ser impedido de crescer como MEI acima de um funcionário ou acima de R$ 81 mil por ano de faturamento. Então, é importante observar isso. Mas você pode ter um funcionário, sim. Que documentos precisam para abrir o MEI? Aqui na Casa do Empreendedor, a gente faz a abertura do MEI totalmente gratuita, bastando que o interessado apresente documentos pessoais, RG, CPF, um comprovante de interesse e o título de eleitor. Isso é suficiente para que a gente já faça a abertura e a pessoa saia com o CNPJ na hora. Lembrando também que aqui na Casa do Empreendedor, a gente tem o departamento de Alvará e da Vigilância Sanitária do município. Então, hoje, qualquer empreendimento que a gente faça a abertura aqui, ele já sai com o Alvará. Se for um empreendimento de baixo risco, já vai sair também com a licença da Vigilância Sanitária. Então, totalmente adequado a legislação para poder operar sem nenhum problema. 2019, bastante pessoas querendo ser MEI, né? É, nós abrimos em 2019 um número bastante significativo de MEIs. Quase 900 novos MEIs foram abertos em Campo Mourão, né? O que já superou o número de 2018. Então, realmente, a gente tem hoje quase 2 mil MEIs abertos só pela Casa do Empreendedor nesses três anos. Campo Mourão, o total dele é mais de 5 mil MEIs que existiam na cidade, né? É uma forma que as pessoas estão buscando de iniciar o empreendimento, porque é uma forma barata, rápida, não tem burocracia, né? E, então, você começa a treinar, a pilotar aquele seu empreendimento através do MEI. Depois, lógico, e é o que a gente faz, é o que a gente trabalha para que aconteça, que o empreendimento cresça, né? Possa superar aquele faturamento, superar o número de funcionários. Então, daí a pessoa cresce naturalmente, desenquadra de MEI, passa a ser uma pequena empresa, etc. Mas é um caminho bastante utilizado hoje, iniciar como MEI. Então, está tendo esse crescimento bastante grande no número de MEIs na cidade.